olá pessoal do canal meio quilobytes e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez vou refazer o vídeo do everdrive de nintendo 64 que esse é um cartucho especial que dá pra você colar aqui colocar um cartão de memória que na lateral temos slot é para adicionar jogos esse cartucho aqui ele tem umas versões que vem com o slot para cartão sd mas esse aqui no caso ele já vem com slot para cartão micro sd então no caso que dispensa o uso de adaptadores ele é que já viu com esse cartão de memória de 16 gigas focar aqui não é de uma marca específica mas funciona e é o que interessa dizer que ser de classe 3 acho que para esse aparelho aqui não faz muito diferente a classe a ser usada né lógico que enquanto maior a classe na hora de você passar os jogos vai ser mais rápido e eu quero mostrar para vocês aqui no aliexpress quanto que está em média um cartucho de nintendo 64 paralelo veja aí tá na média de 105 reais 98 reais 98 reais 110 reais tá mais ou menos aí na faixa de 100 reais cada um então levando em consideração o preço médio 100 reais então vamos ver aqui quanto que é o quanto que tá o everdrive né o everdrive ele tá custando olha aqui 273 reais 300 reais já vi anúncio 268 tá na média de 270 reais então aqui conflito e grátis no caso esse everdrive aqui até onde eu pesquisei ele é a mesma coisa desse everdrive aqui que é o ed64 plus só que vermelho até a placa até onde eu pesquisei ele é o mesmo everdrive e por falar em placa eu também quero mostrar aqui a placa dela aqui enfim então se compensou não lógico que sim né porque vocês viram aí que o valor de três cartuchos já dá mais do que o valor desse aparelho aqui vamos ver aqui eu já deixei o parafuso solto aqui para mostrar para vocês como que é por dentro sim vamos logo ver a lei bom né a lei bom essa daqui da frente tá ok e ela tem alguns jogos aqui amostra né como donkey kong 007 enfim isso não interessa é vale ressaltar que já vem com jogos aqui dentro do cartão de memória vem algum jogo já tava aí dá para se divertir aí a lei bom de trás essa daqui tá ok e tem algumas informações aqui diz que no finalzinho aqui por favor aperte o botão reset para o backup para salvar o backup no seu cartão sd é isso aqui é para se você não apertar reset antes de sair sabe aqueles jogos que salvam na memória interna do cartucho daquele save por bateria se você não apertar o reset antes de desligar o aparelho ele não vai salvar então você aperta o reset espera o sistema iniciar novamente e pronto ele tá salvo se não fizer isso ele não vai salvar por falar nisso é eu já coloquei aqui nesse cartão de memória uma vez um update que tem lá para colocar aquele preto lá o ed64 pois e funciona tá mas eu acabei que eu voltei para o original porque eu não vi necessidade já vi algumas pessoas dizer que dá para colocar emuladores aqui e esse aqui já vem com emulador de nintendo do primeiro nintendo né o nintendinho mas eu já vi gente dizer que dá para botar outros emuladores mas ainda não testei essa lei bom aqui vem toda mal colada até essa peça pequenininha aqui vem toda mal colada aqui a placa esse simbolozinho aqui se não me engano daquele cricks aqui a placa comparando com o original a gente já veio logo de cara que ele é bem mais leve tá esse aqui vai tá aqui ele vamos abrir o original e a gente já viu uma diferença que o original tem uma placa de ferro aqui daí não é o peso a mais e também a gente vê no formato dos cartuchos olha o everdrive é todo quadradinho encontro o cartucho é cinza ou cinza arredondado aqui em cima e é claro a cor né e esse aqui em cima tem uma chave para o sistema de cor ntsc e sistema de cor pau no caso aqui a gente que usa no brasil a gente vai usar no ntsc tá porque os gradientes eles são pau m e pau m é um ntsc modificado e também se o seu console for americano como o meu aí é ntsc também a menos que ele tenha vindo do japão no japão não da europa é mostrando aqui eu não vou desmontar isso aqui tá não vejo necessidade queria só mostrar que esse aqui tem essa placa de ferro e aqui aqui é a placa ou mostrar bem de perto pra vocês verem achei estranho que esse chip é tão brilhoso não sei que tem uma coisa colada em cima acredito para ficar com esse brilho tudo aqui os lotezinhos do cartão e essas coisas aqui eu não sei para você dizer para vocês o que é estou mostrando aqui só para vocês verem dá para ver que tem muitos resistores vejam só sei lá acho que é um para cada pino aqui só pode muitos resistores aqui dá para ver que é uma construção muito bem feita bem mas o que interessa mesmo para a gente não é nem tanto a construção é saber como funciona e se funciona bem então vou montar aqui de novo ea gente vai ver aqui tá montadinho novamente não é certinho entendo 64 lá plugado vamos colocar é eu não esse vídeo aqui não recebi agora tal tem até feito um de unboxing tal mas o vídeo não ficou muito legal eu tô refazendo aqui até porque é bom fazer depois de alguns dias a gente ver realmente como que funciona né porque primeiras impressões nem sempre é aquilo que é a verdade às vezes a gente se empolga na hora e tá então vamos lá liguei ele demora uns segundinhos para aparecer a imagem inicializou super rápido ele não vem subinduzindo assim pastas como aí está se foi eu que organizei dessa forma ele vem com alguns jogos já e do jeito que você colocar os jogos aí ou na raiz do cartão ou em pastas ele vai funcionar porque você vai navegando aqui isso que são pastas vou abrir uma parte aqui é eu quero mostrar aqui logo de cara com um jogo mais pesado né pra gente ver como que funciona deixa eu só identificar um jogo aqui a ele aparece aqui se não me engano uns 10 jogos aí para você passar os próximos tem que apertar aqui botão vem direito direito ele vai passando entre as páginas e o botão z que dá algumas opções lá na opções temos é favoritos opções é informação dispositivos e sobre se for lá na no bloco das opções a gente tem opções de a velocidade do cartão sd que eu não sei ao certo para que é é o tamanho da fonte pequena ou grande pequena e o modo de ver que é ntsc ou pau aqui no cartucho esse ntsc ou pau não é para sistema de cor tá ele é só para que funcione porque se seu console for vamos supor europeu que é pau né e você colocar lá no ntsc ele tem um bloqueio que não deixa rodar então ali você mude tudo resolvido mas aqui no menu realmente é o sistema de cor eu vou mudar aqui para que vocês vejam mas na verdade eu acredito que ele só vai fazer efeito quando não faz efeito aqui tem que apertar o z para poder confirmar veja aí que a imagem já estreitou e tá piscando aqui para mim porque ficou uma frequência mais lenta né que é o 50 reto eu vou voltar aqui é o normal porque é muito irritante jogar assim pode deixar no alto também mas eu prefiro ntsc mesmo então vamos lá assim ao apertar o direcional aqui c para cima ele vai iniciar o último jogo que você jogou antes e aqui você indo no abaixo nas opções ele vai lhe dar é o que cada botão faz tá então vai mostrando aqui o start é o que iniciou o jogo eu quase que não descobro isso apertando lá aqui não ia mas eu estar que inicia o botão c para cima é como eu falei ele vai carregar o jogo eu sei para baixo vai te dar opções sobre aquele arquivo bom entendeu então aqui mostra certinho você vê aqui olha que cada botão faz o abre a pasta bom então vamos lá testar com o jogo o resident evil 2 que é um dos jogos que eu acredito que seja um dos mais pesados da plataforma vou apertar o start e ele é o jogo mais demorado que tem para iniciar aqui nesse dispositivo demora bastante bom então e veja só foi bem demorada a inicialização desse jogo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e dá para ver certinho os cutscenes não trava ele funciona muito bem eu acho que não tem necessidade de eu colocar para começar mais e aqui está tá aí funcionando normalzinho e como eu falei jogo conselho por bateria olhe sempre recebe antes de desligar totalmente o aparelho para poder salvar tudo aí e aí eu acho que assim não tem necessidade de eu mostrar mais jogos tá mas eu quero mostrar para vocês que ele roda o emulador de nés é roms multijogos não roda aquelas roms que tem tipo um cartucho inteiro com vários jogos não roda aqui já testei não roda nenhuma mas no entanto joguinhos normais vou colocar aqui qualquer um aqui para gente testar qualquer um aqui para gente testar tá super rápido e funciona de boa inclusive o analógico olha dá para jogar no digital e analógico os jogos de nés tá não tenho necessidade de eu mostrar mais um jogo mas eu quero mostrar aqui para vocês porque como aquele residente iniciou tão lerdamente quero mostrar aqui para vocês que é só com aquele mesmo e aproveitar ao mesmo tempo e mostrar que é um jogo traduzido para vocês verem que funciona com jogos traduzidos tá ele funciona assim com jogos traduzidos deixa eu só selecionar um aqui não me lembra o cart mesmo né vai bem mais rápido esse jogo não é tão pesado como aquele então é isso pessoal eu queria mostrar mostrar se vale a pena lógico que sim como já mostrei antes um cartucho está em volta de 100 reais ele está na base de 270 reais se você colocar aí três cartuchinhos piratinhas vai dar 300 reais ainda vai sobrar um centavinho para você fazer qualquer coisa então sim compensa muito é jogos como Zelda como o próprio Mario Kart que está rodando aqui como ele é qualquer jogo um International Superstarsol que é um GoldenEye 007 que é os jogos que todo mundo quer cara é muito caro então compensa bem uma coisa que vale ressaltar jogos que precisam do Expansion Pack desse negocinho aqui do meio o vermelhinho vai continuar precisando ainda não tem como rodar sem isso jogos que precisam do desse negocinho aqui do Controller Pack mais conhecido como Memory Card do Nintendo 64 também vai continuar precisando jogos que salvem bateria interna ele salva normalmente no cartãozinho de memória e ele não tem né a bateria exílio que não tem mas ele salva mesmo assim então sim vale muito a pena ele funciona igual original não tem delay não tem atraso não engasga é como que fosse realmente um cartucho colocado aqui então sim vale a pena demais vocês terem isso aqui na coleção de vocês inclusive para quem tem vários cartuchos que quer apenas para jogar não quer colecionar venda três cartuchinhos desse e tu compra isso aí então pronto vale muito vale muito a pena vale muito a pena vale muito a pena